Hoje me pego Tô querendo te ver outra vez Nosso amor durou tão pouco Foi só um verão Mas no meu coração Ficou gravado O que a gente fez E eu quero ter de novo Tudo outra vez Eu quero ter de novo Tudo outra vez Te procurei por todos os lugares Baladas, festas e bares Mas não te encontrei Diga pra mim onde você está Que eu vou correndo te encontrar A dizer que te amo E pra sempre Irei te amar E pra sempre Irei te amar Te procurei por todos os lugares Baladas, baladas, festas e bares Mas não te encontrei Mas não te encontrei Eu quero ter de novo Eu quero ter de novo O que é isso?